Em um tempo de decepção universal, falar a verdade é um ato de revolução. Apesar do avanço da tecnologia, de imagens computadorizadas de múltiplas camadas, a Nasa ainda é incapaz de remover as bolhas do espaço. Bolhas no espaço. Neste próximo ano, se prepare para a revelação tão inacreditável que apenas o mais perceptivo e imparcial observador irá se ligar. Bolhas, bolhas, bolhas do espaço. Bolhas no espaço em breve num cinema perto de você. Bolhas no espaço. A CIDADE NO BRASIL